Oi, irmãs lovers, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. E bom, gente, hoje eu estou aqui nesse hobby pra gravar um vídeo pra vocês super legal, então bora lá. Bom, gente, a gente só vai passar o hobby aqui mesmo, tá? É um hobby legalzinho. Hã? Como assim? Ué, gente, como que eu mudei de roupa do nada? Gente, que doide... Não, calma. Oh, é sério? Oh, gente. Como assim? Não, calma aí, calma aí, deixa eu morrer de novo pra ver se eu vou mudar. Não, o que é isso? Ai, gente. Eu, hein? Ah, não. Vou ficar assim. Uai, gente, não sei o que aconteceu, não. Eu, hein? Pronto, tô normal. Então bora lá, galera. Essa fase aqui é um pouco complicada. Mas ok, gente, a gente tenta passar, né? Ai. Aqui. Esse bloco aqui não escorrega, mas esse daqui escorrega, gente. E se a imagem estiver travando, me desculpem, tá? Mas... Ok. É o meu gravador, gente. É que no PC eu gravo com esse gravador. E aqui no notebook tá travando. Eu não sei porquê. Ai, ainda bem que tinha checkpoint. Porque se eu não tivesse, eu ia parar de gravar. Porque eu não tô conseguindo passar aquela outra fase. Sabe essa daqui, gente? Ela é difícil. Aí, gente, o nome desse alb vai tá aí na tela. E eu tô na fase 147. E, bom, gente, na verdade, isso tem várias fases, né? Como assim várias fases, Manu? Tem uma lá que é tipo... Uma cidade, não. Um local normal. Ah, é pra pular ali. E tem outra que é tipo um Egito, um deserto. Sei lá, galera. É isso aí. Aí, a terceira fase é essa daqui do gelo, gente. Entenderam? Não dá pra voltar, então eu não daria pra mostrar a vocês. Mas, enfim. É só vocês irem aqui nesse jogo. Que é super... Eu fui pro lugar errado? Gente, achei isso aqui muito difícil. Uai! Não gostei, galera. Não gostei dessa fase. Ai, gente, pelo amor de Deus. Ui! Aqui. Ah, não. Não, não, não. Davi entrou na minha conta. Não, deixa eu falar... Ah, não, gente. Não, Davi entrou na minha conta. Não. 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 Ah, gente. Cadê o Instagram aqui? Ah, não, gente. Não acredito. Que ódio! E, gente, eu mudei de Instagram. Eu perdi minha conta antiga, tá bom? Então, o novo Instagram é manogamer__yt__. Acho que é isso, né? É isso aí, gente. Vai me seguir lá na minha nova conta. Olha aqui, gente. Minha nova conta. Em menos de um dia, já conseguimos 83 seguidores. E, gente, eu perdi a conta do nada. Na verdade, eu perdi todas as minhas contas. Então, eu não sei por quê. E, olha, gente. Eu tô fazendo vários desenhos, né? Então, vai lá que tem muita coisa legal no meu Instagram. Eu posto várias coisas, tá vendo? E eu vou mandar mensagem pro Davi agora. Ele entrou na minha conta. Mas que ódio! Cadê, gente? Aqui. E aí Eu não sei o que eu vou fazer agora Como é que eu vou gravar Não, ele tá jogando Eu vou tentar entrar de novo Calma aí Esse é o nome E tá vendo gente, ele tem várias fases Esse tipo é gip, sei lá E essa daqui que eu tô Chama Qob 2 É super legal, então Bora lá, eu vou tentar entrar de novo Porque assim Sei não, hein Galera, deixa eu ver se ele me respondeu Que minha notificação não tá ativa Não, gente Ele não me respondeu, não, olha Seu pão de milho Ah não, gente Como é que eu vou gravar Ah não, revoltada Eu vou bater nele A gente tá entrando aqui Então bora lá Ver se agora vai dar certo Né E bom Será que dá pra... Não, né É... Ah Meu Deus Quase que eu caí Quase que eu caio Aqui Gente Eu não sei como é que passa Essa parte aqui, ó Aí, gente Não tem como passar, não Ai Caí Gente, esse negócio derruba Gente Meu Deus Gente, eu tô pensando em fazer Um desafio Se falar Gente Dá um pet Pra alguém No Adopt Me Porque assim A coisa que eu mais falo É gente Então Não, eu acho que Se falar gente O vídeo é cá Ô, gente Pelo amor de Deus Aí, tá vendo Só fala gente Não Ai, meu Deus Que ódio Não cai Aqui Aqui Pronto, gente Ai Ah, não Ah, não Gente Eu tô revoltada Eu tô muito revoltada Deixa eu mandar mensagem Pra ele de novo Ah, não Gente Eu vou ligar pra ele Ó, se der Reconnect De novo Eu vou ficar Muito revoltada Tá bom Ai, gente O que é pra fazer aqui Ah, não Que ódio Ai, gente Quando eu passar isso aqui Eu volto com vocês Gente Entendi Não Não Ah, não Não Ah, não Gente Não Acredito Agora que eu descobri Como é que passa no trem Aí, vai lá E eu morro É o Pink Leaf Ok Ok, ok Houve um equívico Houve um equívico Aqui Ai, tá voltando Mas que burice Por isso que eu não morri Porque se tivesse que matar Eu já teria morrido Há muito tempo Ó, gente Cadê o checkpoint Isso aqui Eu, hein Gente Cadê o checkpoint Sério Eu tô muito revoltada Não tem mais checkpoint Aqui, não Isso aqui é o Tower of Hell Desde quando Eu, hein Tá doente Gente, esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Se inscreve no canal Deixe seu like E foi isso E, gente Antes de eu acabar aqui Me siga lá nas minhas redes sociais Que no TikTok A gente tá rumo a 2K Que é Manogamer Underline Of C Underline E meu Instagram Que é Manogamer Underline Yt Underline Então foi isso Tchau